Como que o Banco Central está lidando com o Big Data? Como é trabalhar com tantos dados do sistema financeiro? Primeiramente, eu devo dizer para você que Big Data, esse nome, como o rapaz colocou lá da hora, é meio feio. Esse volume grande de dados que nós temos, o Banco Central sempre teve essa característica de coletar muitos dados. Então, desde a década de 90, nós os coletamos de uma maneira bastante organizada e procuramos, eu vou usar o mesmo termo que eu usei lá, moê-los, ou seja, pegar o sumo daquilo que interessa para o negócio do Banco Central, que é a estabilidade financeira, que é a correta regulação, e montamos conjuntos de dados para cenários. Tanto cenários imediatos, ou seja, como estão as instituições nos seus processos de fornecer crédito, de receber por esses créditos, e como está o mercado no sentido assim, o cenário da economia no país, o que espera, o cenário da economia no mundo, o que devemos esperar? E com isso nós fornecemos insumos para os departamentos, para a diretoria colegiada do Banco Central, para tomar decisões, nos vários sentidos. Então hoje a gente vê com, assim, a gente está acompanhando e está tentando acompanhar esse crescimento que é exponencial dos dados e montando tecnologias que envolvem essas questões da inteligência do que está ali no dado. Porque trabalhar com eles da forma convencional é muito complicado, dado o volume, então nós temos que trabalhar com inteligência. Então nós recentemente adquirimos uma ferramenta mais sofisticada, nesse sentido, mas com maior capacidade que a que nós tínhamos, e acompanhamos isso periodicamente e atualizamos periodicamente dentro dos recursos que a administração pública dispõe, e pretendemos tornar processos em que nós tínhamos para tomada de decisão, para fornecimento de insumos, para tomar decisão de quem de direito lá no Banco Central, coisas que levavam assim 10 horas, 12 horas, 14 horas para serem, vamos lá, usando a expressão realmente, moídos e entregues no cardápio, hoje nós pretendemos que isso passe a ser feito em minutos. E isso vai dar maior agilidade para o banco para tomar as decisões necessárias no mundo em que a economia, o que acontece com ela, muito rápido, as coisas acontecem muito rapidamente. E também contamos com isso com a colaboração do mercado. Até para essas tomadas de decisão é importante a gente ouvir e entender o que o mercado diz. Você vê, nós soltamos boletins constantemente mostrando qual é a percepção do mercado em relação à economia do país. O Boletim Focus, que ele é lançado toda segunda-feira, ele é lançado, ele se baseia em informações fornecidas pelo mercado. Então, nesse contexto, a gente pode chegar na outra questão, que é a questão da colaboração. Pois é. O senhor colocou que o Banco Central está trabalhando com o sistema financeiro para oferecer mais serviços ao cidadão de uma forma simplificada, sem exigir tantas informações, sem exigir tantos dados, sem exigir, por exemplo, uma ferramenta como a certificação digital. Como que se chegou a essa colaboração e por que simplificar? Torna-se óbvio, assim, a gente pode trabalhar nisso sob duas óticas. A primeira, o custo da administração pública para fornecer um serviço ao cidadão. E aí sabemos que quanto mais complexo, maior o custo. Segundo, o custo para o cidadão direto de obter aquela informação. Porque o custo indireto vai assim, se eu tiver que montar uma estrutura muito sofisticada dentro do órgão público para fornecer a informação, aquilo alguém pagará. Aquilo será pago na forma de impostos e outras contribuições. Não é isso? Então, aumenta o custo indireto para o cidadão. Por outro lado, se eu tornar isso mais simples para a administração e exigir do cidadão que ele tenha um mecanismo mais sofisticado, eu aumento o custo para ele. Então, eu acho que do ponto de vista de políticas públicas, isso não é algo interessante. Então, o que nós montamos? Partindo do princípio que há mais de década o Banco Central trabalha nesses aspectos colaborativamente, ou seja, ele chama o mercado financeiro, ele chama as instituições para conversar sobre como fazer as coisas e tentar entender as necessidades, tentar entender as limitações para prover o serviço público de forma adequada. Nós chamamos as instituições financeiras para uma conversa nesse sentido. Olha, nós temos muita demanda sobre informações dos seus clientes, os clientes do sistema financeiro. E nós imaginamos que existe espaço hoje, dado o avanço da tecnologia da informação, dado o avanço da própria regulação em cima desses órgãos. Por exemplo, o Banco Central, de alguma maneira, ele diz para os bancos o que é o mínimo exigido para ele ter de informações sobre você, o correntista, de forma que se tenha controle. Então, baseado nesse princípio, nós montamos estratégias assim. É complicado para o cidadão, por exemplo, que mora num estado onde o Banco Central não tem uma sede, dele ir ao Banco Central, levar a documentação e se habilitar a receber as informações dele, que são próprias pessoais dele, não podem ser liberadas de forma, não podem ser públicas. Elas têm que ser entregues para quem de direito. Então, complica muito, a pessoa tem que se deslocar. Por outro lado, eu poderia exigir alguns documentos, como é feito isso, pelo correio e devolver pelo correio. O princípio é exatamente o mesmo. Demora, são papéis, tem que haver... Existe toda uma burocracia. Então, o que nós imaginamos? Imaginamos que, se você tem um relacionamento com o sistema financeiro, você tem uma conta corrente, alguma coisa nesse sentido, então o sistema financeiro já sabe que você existe. E se o sistema financeiro, um banco, uma corretora, etc., lhe dê um processo de acesso na forma de senha, na forma de uma biometria, na forma de um cartão, para você movimentar seus recursos financeiros, ou seja, ele confia naquele processo. Então, eu vou confiar nesse processo no seguinte sentido. Se aquela pessoa é reconhecida pelo sistema financeiro para fazer aquilo, quer movimentar dinheiro, é a que a gente acredita que ela poderá ser também para ter acesso aos seus dados que estão aqui no Banco Central. Estão lá no Banco Central. Então, o que a gente fez? A gente fez o cidadão que tem interesse em ter essa informação ir ao site do Banco Central, se pré-cadastrar, dizendo, eu quero ter acesso às minhas informações. E fornecemos para ele uma chave de controle. Essa chave de controle, ele vai usar no home banking dele, onde ele vai usar biometria, ele vai usar, pode até usar um certificado digital, não tem problema. Ele vai usar controle de palma de mão, ele vai usar senha, dupla senha, etc., e lá ele vai acessar o home banking dele. Acessando o home banking dele, ele vai pedir a validação, ou vai validar aquela chave que ele recebeu da gente. A instituição financeira troca uma informação conosco, dizendo, olha, essa chave é válida, ou não, não, essa chave não é válida. Se aquela chave é válida, eu reconheço aquilo como válido, porque eu estou confiando colaborativamente na instituição financeira nesse aspecto. E aí a pessoa pode ir ao site do banco com aquela chave e fazer um cadastramento de senha em usuário, e pronto, ele passa a acessar aquilo. Ele faz no tablet dele, ele faz em casa. Ele não precisa mais juntar papel, documentos, ir à representação do Banco Central lá naquele estado, são apenas nove, não estão em todos os estados da federação. Com isso, fica um modelo muito mais simples. E com isso, atendeu uma demanda reprimida, que os números eu não sei exatamente de cabeça, mas que era em torno de 10 a 15 vezes o que a gente atendia presencialmente e das outras formas. Ou seja, eu estou fornecendo a esse cidadão de uma maneira simples e barata para ele ter acesso à informação que é direito dele. Certo? Então isso facilita. Por outro lado, facilita também que, para os próprios bancos, quando a pessoa tem informação sobre a situação dela, ela tende a querer resolver, querer entender quais os problemas que tem, às vezes ela nem sabe que tem um problema e o banco não tem como resolver isso dessa forma, ela tendo acesso aos dados, ela vai, ó, banco, você está dizendo que eu tenho uma conta aqui com você, eu não sei que conta é essa. Quando vai ver um financiamento que ele fez em uma loja e tal, e que ele nem sabia direito, mas tem aquele registro que está lá. Informação, dá informação para quem tem direito de tê-la. Então o conceito é mais ou menos esse. Obrigado. Obrigado. Obrigado.